Fala galera Dizascope, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, seja bem-vindo a mais um podcast ao vivo, que momento especial, esse momento que nós estamos tendo com todos vocês toda quarta-feira. Eu queria só dar para você aqui um pouquinho do nosso panorama da semana, para você entender mais ou menos como que funciona a nossa dinâmica aqui no canal do YouTube do Dizascope. Então, só para você entender, toda segunda-feira, às 10 da manhã, sai o nosso podcast gravado com algum convidado. Então, para você que gosta de acompanhar o podcast aí, está em todas as plataformas digitais, você pode ficar à vontade para assistir, curte lá, manda para a galera. Gente, já tem inúmeros e inúmeros episódios. Tem um amigo meu que escutou o meu episódio, o meu primeiro episódio lá atrás, cara. E eu fui vendo a progressão e a maturidade que o podcast foi ganhando a longo prazo e hoje a gente está com diversas entrevistas lá que eu creio que podem contribuir para o seu chamado e para o seu desenvolvimento em Cristo. E toda quarta-feira nós temos então esse podcast ao vivo, onde nós pensamos acerca de um tema. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é importantíssimo, um tema que é importantíssimo. E o tema é o que é o Evangelho do Reino, o que é o Evangelho do Reino. Por que esse tema é importante? Porque por vezes parece que nós fazemos um recorte do Evangelho somente no Novo Testamento, como se o Antigo Testamento estivesse desconectado da mensagem do Novo Testamento. Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o Evangelho do Reino. E claro, não se esquece de já pegar esse link, mandar para a galera, pega também você que está participando aí do YouTube, manda esse link para todo mundo aí, para a galera participar com a gente, para que juntos nós possamos saber o que é o Evangelho. Antes de eu falar quem está aqui com a gente hoje, tem um convidado muito, muito especial. Fala para mim, por favor, qual é a sua cidade aqui no chat, de onde você está falando para eu poder te conhecer melhor e dar mais algum tempinho para a galera ir entrando. Também não esquece de curtir esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que está sendo produtivo, que está sendo algo benéfico para a turma. Então manda para mais gente, não esquece de curtir, para que juntos nós possamos crescer hoje no entendimento do Evangelho. A paz do Senhor, mais um dia de aprendizado, glória a Deus. São Paulo, Praia Grande, Franco da Rocha, Tapejara, Paraná, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Manaus, Bragança Paulista, Bragança Paulista está junto com a gente aqui, Itaúna, Interior de Minas, Goiânia, Itajaí, Fala Léo, acompanhando de Belém do Pará, olha aí, Belém do Pará, muito gostoso Belém, gente. Rio de Janeiro, Eunice Ará, Miguel Pereira, Campinas, Campinas aqui do lado, bom demais, gente. Rockland, Massachusetts, Massachusetts, Estados Unidos, USA, Montemore, galera de Montemore também está aí. Bom demais, gente, sejam todos muito bem-vindos e deixa eu anunciar para vocês quem está com a gente aqui hoje. Eu quero apresentar o convidado muito especial, aliás, a minha boina é em referência a esse convidado especial, então, por favor, queria pedir para o meu amigo Wesley fazer um corte e dar as boas-vindas para o meu amigo. Douglas Coelho. Fala, galera. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É, nós estamos aqui para mais um podcast e pela primeira vez nós vamos surtar aqui. E não se esqueça. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. É, nós. Bom demais, gente. O Fábio já é da casa, não tem nem por que ficar apresentando muito ele. E o Fábio tem expressado essa perspectiva do Evangelho do Reino há muito tempo. Aliás, eu vim de boina, como eu disse, para honrá-lo. Então, estou acompanhando aqui como um amigo querido que se inspira muito na vida daquilo que o Fábio faz. E é muito bom. Meu amigo, Evangelho do Reino. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu só falar uma coisa para vocês que estão aqui também, para eu não me esquecer que é algo muito importante. Todo o conteúdo gerado pelo Dizascope, seja em qual frente for, Instagram, YouTube, seja por um e-mail, seja por um livro enviado, qualquer meio que chegue a mensagem do Dizascope para você, nós temos somente um objetivo que essa mensagem venha a chegar a você. Que Cristo seja formado na nossa geração. Esse é o nosso intuito. Quando a gente pede curte o vídeo aí, não é para a gente ter mais curtida aqui no YouTube, ou então mais seguidores do Instagram, ou coisa do tipo. Pelo contrário, o que nós desejamos é que a mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas, e que essa mensagem, por meio da ação do Espírito Santo, possa formar Cristo na nossa geração. Essa foi a incumbência que nós recebemos como movimento Dizascope. Essa foi a incumbência que o Douglas recebeu como pastor, como líder desse movimento, e que tem nos orientado e nos discipulado acerca disso. Então, cara, sempre que você vê um conteúdo Dizascope, visa isso. E claro que o tema Evangelho do Reino é um tema central, é um tema basilar para aquilo que nós estamos fazendo, como aqueles que estão sendo formados à semelhança de Cristo e auxiliando também o Espírito no seu trabalho na formação de Cristo Jesus. Meu amigo, vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Evangelho do Reino, Evangelho do Reino. Por que a especificidade de Evangelho do Reino? Me explica aí, por favor, e vamos começar esse nosso bate-papo de hoje. Bom, vamos lá. A ideia aqui é nós olharmos para a mensagem central da Igreja de Jesus. O Evangelho é o fundamento que nos faz ser uma igreja. Todo aquele que foi acrescentado, foi inserido na família de Deus, foi inserido porque creu no Evangelho. Inclusive nós, que somos evangélicos, nós somos evangélicos porque somos um povo que carrega o Evangelho. E eu quero começar citando o Mateus 24, 14, que é o nosso norte aqui, a nossa bússola. Jesus, nesse sermão profético, fizeram uma pergunta para ele, quais são os sinais da sua vinda? Quais são os sinais do fim dessa era? E ele, no meio daquela resposta toda ali de Mateus 24, 25, tem um versículo que é a chave, que é esse aqui. Mateus 24, 14. Então, o fim dessa era, que não é o fim do mundo, ou seja, não está dizendo que vai destruir o mundo. Ele está dizendo que essa era de pecado, de maldição, de dor, ela tem um fim. E o fim, o principal sinal do fim dessa era, no qual Satanás é Deus esse século, é quando o Evangelho do Reino for testemunhado em todos os povos e todas as etnias da Terra. Então, primeira coisa, é que essa mensagem precisa ser espalhada, anunciada, pregada em todos os povos, para que, de fato, Jesus venha trazer ordem final para a criação. Segundo ponto, ele vai falar o seguinte, que esse Evangelho precisa ser pregado, mas ele faz uma ênfase aqui que é interessante, que é este Evangelho do Reino. Então, baseado nessa passagem, nós só aprendemos duas coisas. Na verdade, a gente aprende uma coisa e fica uma pergunta, né? Tá, o Evangelho precisa ser pregado para que Jesus traga a ordem sobre a criação. E aí fica a pergunta, então, se o Evangelho do Reino precisa ser pregado para testemunhado em todas as etnias, a pergunta que a gente vai tentar responder aqui é o que é o Evangelho do Reino. Então, essa é a ideia. Então, para começar respondendo aqui, a gente pode falar algumas coisas. Primeiro, essa palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. E, basicamente, o Evangelho é uma história que ela é contada, e essa história é a história da redenção, da criação. E essa história é contada por meio da Escritura, e o livro da Bíblia tem um objetivo, que não é contar a história da criação do mundo, não é contar os detalhes do dinossauro, não é contar os detalhes da história da humanidade. Quer dizer, é embasamento científico. Não é contar todos os detalhes da história futura. Então, eu fico pensando que, às vezes, as pessoas usam a Bíblia buscando informações que ela não se propõe a dar. A Bíblia tem um objetivo. O livro da Bíblia tem como objetivo contar uma história, e a história é a história da redenção, da criação por meio da pessoa de Jesus Cristo. Perdão, deixa eu te interromper. Não, vai. Eu acho que uma coisa também que é bom salientar é que a Bíblia não é um livro de... Eu não usaria essa palavra... A Bíblia não é um livro de capacitação do homem para que ele venha a ser mais produtivo e mais rico. Porque parece que nós estamos vivendo uma época onde nós pegamos os ensinamentos a fim de utilizar no meu bel prazer. Sim, para benefício próprio. Então, vamos supor, quando eu trabalho o aspecto da língua, Provérbios trabalha muito, eu não estou visando o fim último, que seria ser semelhante a Cristo no falar. Eu estou pensando em como ser um bom empresário numa perspectiva muito mais voltada ao comércio do que uma vocação, uma postura profética em si. Então, eu percebo que, às vezes, esses anexos que nós vamos fazendo em relação às Escrituras têm nos roubado do fim pelo qual esse livro chegou nas nossas mãos, que é proclamar a história ou o enredo daquilo que Deus está realizando na Terra. Então, uma coisa que eu sempre gosto de brincar é que é assim, nós estamos aqui em quatro pessoas, né? A equipe de mídia, eu e você. Todos nós temos uma história. Se a gente parar para contar nossa história, todo mundo ia gostar, porque é legal ouvir a história de pessoas. Algumas mais felizes, outras mais tristes e coisas do tipo. Porém, precisamos entender que existe algo que é a supra-história. Até tem um amigo que vai falar que é a metanarrativa, a narrativa superior a todas. E essa é a narrativa de Deus para a humanidade que está se desenrolando. Então, o Van Hooser vai falar no livro O Drama da Doutrina, que é como se Deus estivesse fazendo uma peça teatral. A peça teatral... Teodrama, né? A teodrama. Que está sendo relatado, então, nas Escrituras. Mas pode continuar. Não, então. E aí, isso precisa ficar claro. O Evangelho é uma história que tem começo, meio e fim. O conteúdo da história é a redenção da criação. E o personagem principal dessa história é Jesus. Porque a redenção da criação é executada por Deus, por meio da pessoa de Cristo. Então, e aí tem um ponto que a gente quer salientar hoje aqui, que é o seguinte. Se o livro da Bíblia tem como objetivo contar essa história do Evangelho, da redenção, então, o Evangelho na Bíblia não começa em Mateus. Ele não começa em Mateus. E não termina nos Evangelhos. Porque a gente ficou na nossa cabeça que... Não, tem os Evangelhos, né? Que falam do Evangelho. Que falam do Evangelho. Então, ficou na nossa cabeça, assim, subentendido. Se os Evangelhos falam do Evangelho, então tem quatro livros que falam sobre o Evangelho. E o resto fala... Começa no primeiro e termina no quarto. O resto fala de outras coisas. Mas a gente precisa ficar aqui frisado que não. A Bíblia, como documento, vamos dizer assim, ela é integralmente um documento que ensina sobre o Evangelho. Então, o Evangelho na Bíblia não começa em Mateus, mas ele também não termina nas cartas de Paulo. E o Evangelho, a gente precisa frisar que começa em Gênesis e começa a ser contado em Gênesis e termina a ser contado em Apocalipse. E outro princípio aqui que a gente já colocar de cara é que se o Evangelho começa a ser contado em Gênesis e essa narrativa termina em Apocalipse, então o Evangelho também, ele nem começa com a encarnação, não começa com a encarnação de Jesus, a mensagem, mas também não termina com a ressurreição. Se o Evangelho, ele é o Evangelho do reino, então a mensagem do Evangelho precisa se desaguar na consumação do plano de Deus por meio da pessoa de Cristo, que é Jesus voltando do céu para assumir o trono de Davi e restaurando toda a Terra. Por quê? Você imagina, amigo, por exemplo, você vai no filme lá ver o filme dos Vingadores. Aí, imagina você estar lá naquela hora lá dos Vingadores que o Thanos vai lutar com tudo lá, o Capitão América corre, pega o martelo do Thor, roda lá e a galera começa a pular e daqui a pouco fica assim, o negócio, buf, para. Aí todo mundo, o que ia acontecer no cinema? Todo mundo ia ficar gritando desesperado, eu quero ver o final, eu quero ver o final. E aí alguém ia falar assim, não, não precisa saber o final, não, está tudo bem, só isso aí. Todo mundo ia quebrar o cinema. Por quê? Porque eu acho que é assim que às vezes a gente olha o Evangelho. Por muito tempo, a mensagem do Evangelho ela foi concentrada na encarnação de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. E aí, talvez o irmão que está assistindo vai dizer, ué, mas isso não é o Evangelho? Sim, isso é o Evangelho. Mas não é a mensagem integral do Evangelho. Então, contar o Evangelho a partir da encarnação, morte e ressurreição é de fato o Evangelho, mas não é a mensagem integral do Evangelho. O que a gente quer aqui é tentar... É um recorte, né? É tipo um recorte. É a mesma coisa que você pegar a trilogia do Senhor dos Anéis e assistir o meio. E aí você... Entendeu? Você não vai entender nem o início do porquê e nem entender a consumação do plano. Faz sentido isso? Sim, sim. E é louco porque assim, o Evangelho, até você já falou um pouco antes e a gente vai destrinchar ainda no decorrer da caminhada, é a boa notícia. Sim. Então, ok. Porém, nós precisamos nos questionar boa notícia do quê? Sim. Para quê? Por que precisa de uma boa notícia? Por que eu preciso de uma boa notícia? Afinal de contas, e esse é o ponto, Fábio, esse é o ponto onde eu, às vezes, eu fico... Entro em crises, em dilemas e a vida de cuidado local, da igreja local, auxílio do pastoreio local ali que vai nos confrontando com isso. Cara, mas é que eu sou fiel da minha esposa. Não, pago as contas, cuido bem dos meus filhos. Eu sou bom. Não roubo a minha empresa. E Cristo vem como esse anexo na minha vida. Só que a gente parte de um princípio que nós nascemos neutros ou nascemos bons. E, cara, quando a gente entende a nossa... A mensagem do Evangelho na plenitude daquilo que é abordado nas Escrituras, a gente compreende que, na verdade, já nascemos com dívida. Minha mãe falava... Minha mãe... Eu sempre gosto de honrar a minha mãe. Minha mãe foi a maior filósofa que eu já estudei na minha vida. Meu Deus do céu. Minha mãe falava assim, meu filho, você paga pra nascer e você paga pra morrer. E, de fato, nós nascemos com um boleto. Com certeza. Com um boleto gigantesco que não tinha como a gente pagar. Então, é... Nasceu com uma má notícia. Sim. Está condenado. É... Pra gente... Antes da gente começar a anunciar a boa notícia, que é o Evangelho, você precisa entender... Qual é a má. Qual é a má notícia. E aí, qual que é a má notícia? Então, tem... Tem algumas passagens... E aí, o pessoal aí vai se virando na edição depois aí. É... Qual que é a má notícia? Então, tem três passagens que eu quero citar aqui que vai falar sobre a má notícia. Então, a primeira passagem é Gênesis 2,17. O que é que diz Gênesis 2,17? O que o Senhor falou pra Adão? Se você comer... Desse fruto. Desse fruto. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Então, o primeiro ponto. A desobediência, o pecado, leva à morte. E quem inventou a pena de morte foi Deus no Jardim do Éden. Então, ele disse... Se você me desobedecer, você vai morrer. Adão, nós sabemos a história, ele desobedece. E aí, o que acontece? Ele peca. E quando ele peca, ele experimenta a morte. E aí, Paulo, lá em Romanos 3, no versículo 23, ele vai fazer uma afirmação já que vai apavorar mesmo. Por quê? Porque se baseado em Gênesis 2,17, o pecado nos leva à morte, aí Paulo, lá em Romanos 3,23, ele vai falar assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, no 6,23, ele dá o tiro de misericórdia, né? Sei lá o que ele fala. Mas peraí. Antes de sair do tiro de misericórdia, olha esse texto de... Que Romanos é meu livro predileto? Romanos 3,9. Esse me dá aquela frioza. Cara, esse texto... Eu li ele milhares de vezes. Eu estava estudando para fazer a exposição de Romanos, eu li a exposição do Martin Lloyd-Jones. Sim. Aquela coleção gigantesca, eu amo o Lloyd-Jones. Cara, um dos maiores expositores que nós tivemos na história da igreja. Lembrando para quem está assistindo que Romanos talvez seja o compilado mais... Seria um resumo de Paulo do Evangelho. E aí ele fala, Romanos 3,9. Pois já temos demonstrado que todos, e aí judeus e gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Agora fica pior. Não há quem busque a Deus. Não, ele está... Cara, isso aqui, cara... O Paulo está destruindo o nosso conceito de bondade. Porque lá atrás, perguntaram para Jesus, ah, você é bom, né? Aí Jesus fala assim, mas quem é bom? Bom a Deus. Só tem um que é bom, que é Deus. Aí a gente, ué, mas... Mas eu não sou bom? Não, você não é bom. Então, ok, você está assistindo aqui. Você não é bom, você é mal. Ah, mas o meu filho é bom. Também não. O teu filho é mal. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, ninguém precisa ensinar uma criança a ser violenta, a ser egoísta, ninguém precisa ensinar uma criança a ser má. Ela já nasce assim. Na verdade, é o teu discipulado, a tua correção por meio da aplicação do evangelho no teu filho, que começa a desenvolver justiça nela. Mas ela já nasce pronta para pecar. Então, nós somos maus. Por quê? Porque todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E aí, no Romano 6, 23, ele já... Ele dá o tiro final. Ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Então, vamos pegar aqui. Qual que é a má notícia? Primeiro, todo aquele que peca morre. Quantos pecaram? Todos. O salário do pecado é a morte. Então, todas as pessoas são dignas do inferno. Isso é louco. Todo mundo que está assistindo aqui agora, todo mundo que está ouvindo a nossa voz, merece o inferno. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno agora, ele seria justo. Porque ele é bom e nós não. Então, o problema é que, às vezes, se você não entende a má notícia, você não vai entender a necessidade de receber a boa. E eu complemento que pecado, gente, nós não estamos falando somente de um ato externo, mas uma natureza, o coração pecaminoso. Não é algo somente, ah, mas é que eu consigo deixar de roubar, não vou mais roubar. O cara que talvez tenha esse problema, né? Não, o cara é viciado de pornografia. Gente, nós não estamos falando, também é pecado, lógico que é pecado isso que eu acabei de citar, porém nós estamos falando de uma natureza corrompida. É algo que vai além de uma norma ética capaz de me transformar. É algo que vai além do que as mãos do homem podem tocar. É algo do coração. É um aspecto da nossa natureza, da nossa essência. Por isso que nascemos corrompidos. Porque o nosso coração é corrompido. E lógico que a árvore vai revelar a natureza semente. Então, eu tenho um filho de dois anos, gente. E o que o Fábio falou aqui é fato. Eu nunca ensinei ele falar, meu, não. Nunca ensinei ele dar um tapa. Você não ensinou a ser rebelde, né? E ele faz. Não, e faz o experimento na sua casa. Vou te dar um exemplo porque isso aí quem é pai, meu amigo, está acostumado. Você está em casa e eu falo para ele assim, Theo, está vendo? A casa inteira é sua. Pode brincar. Tem tudo aqui. Você pode comer o que você quiser à vontade no armário. Papai vai sempre suprir e Deus vai dar graça para a gente. Só não coloca o dedo na tomada. Meu amigo, é igual Adão. Está vendo? Todas as árvores você pode comer. só não come dessa. Amigo, o Theo, meu filho, meu filho se chama Teófilo, só revela uma coisa. Meu pai tem nome, Adão. Assim como meu pai tinha nome, Adão. Por isso que em Cristo eu morro para que morto em Cristo eu ressuscite juntamente com ele e agora tem um novo pai. É a boa mensagem. E assim vai acontecer com nossos filhos se Deus quiser. E aí, a má notícia está clara. Então, a gente precisa entender qual é a boa notícia. e aqui eu quero ler uma passagem aqui que já que apavora um pouco que é o seguinte em Galatas 3.6 vai falar sobre Abraão e aqui assim é muito doido porque Galatas 3.6 vai dizer assim é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O pai aqui vai dizer que Abraão foi justificado por Deus e diz sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão em ti serem abençoados todos os povos de modo que os da fé são abençoados pelo crente Abraão. Gente, olha que loucura. Olha como o evangelho não começa a ser anunciado em Mateus ele começa a ser anunciado desde o princípio das eras porque a Bíblia vai dizer Paulo afirma que Deus anunciou o evangelho do reino a Abraão e Abraão porque creu no evangelho do reino ele foi justificado então às vezes as pessoas perguntam mas como que as pessoas eram salvas no antigo testamento pela fé fé em que? fé em Deus mas fé em que? na promessa de Deus de restaurar todas as coisas e que é progressiva porque assim Abraão tinha consciência ofuscada de algo que aconteceria que nós temos revelado hoje em sua plenitude nas escrituras agora Gênesis 3.15 vai falar do proto-evangelho a partir do momento em que os homens crescem no proto-evangelho aquilo seria imputado como justiça então um dia eu vi Deus falando para o meu pai vou usar um exemplo para o meu avô o meu bisavô de que viria alguém da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente eu creio que esse que esmagaria a cabeça da serpente é capaz de me salvar creio já era salvo então nesse aspecto que o evangelho ele é revelado progressivamente nas escrituras até porque eu acho que daria um pane na mente dos caras se Deus derrubasse até na gente dar uns panes então mas aí você falou uma coisa muito legal porque você vai ver vamos chamar o evangelho de promessa isso porque tem a má notícia então o pecado Adão pecou abriu a porta da morte da maldição da morte e a maldição da morte afetou toda a criação lembrando que o pecado não apenas afeta Adão como indivíduo afeta a sua família a sua descendência e afeta até a terra porque Gênesis 3 vai dizer que maldita é a terra por sua causa e maldita é a terra por sua causa e por causa da maldição do pecado vão crescer na terra agora espinhos e abróleos ou seja a criação ela foi afetada por causa do pecado e coisas começaram a existir que não existiam antes por exemplo espinhos e abróleos certamente é pequi e abróleo é gilói quiabo então assim essa é a minha interpretação da escritura isso aquiabo é gostoso cara é como é frango e quiabo meu amigo tem mineiro gente tem mineiro aqui na live que eu vi os mineiros que gostam de frango com quiabo especialmente na região de governador Valadares é muito bom a babinha do quiabo aquilo é um erro que é isso aquele machixe isso aí é tudo espinho mas voltando então olha o que você falou que é interessante a promessa ela é desenvolvida então a primeira vez que o evangelho é anunciado de forma direta na bíblia é gênesis 3.15 então vamos ler pro pessoal acompanhar então logo após o pecado Deus aparece no jardim e aí Deus vira pra serpente e faz uma proclamação agressiva diz assim porém inimizada entre ti a serpente satanás e a mulher entre a tua descendência ou seja descendência da serpente e o seu descendente o descendente é é o seu descendente e este ou seja o descendente da mulher é te ferirá a cabeça e tu e tu lhe ferirás o calcanhar aqui é anunciado pela primeira vez a promessa da redenção por meio de quem o descendente da mulher e quem é o descendente da mulher é o Cristo que iria esmagar a cabeça da serpente e destruir as obras do diabo em que momento quando o seu corpo fosse ferido então aqui aqui é brabo aqui já está falando da encarnação de Cristo porque ele é o descendente da mulher está falando da morte do martírio de Jesus e está falando da destruição das obras das trevas está falando sobre uma série de aspectos aqui da redenção então a partir desse momento todo aquele que depositasse fé nessa mensagem iria ser justificado só que aí você falou uma coisa que é maneira porque Gênesis 3.15 começa a anunciar qual que é a mensagem do evangelho qual que é a boa notícia o pecado está aí maldição da morte o diabo agora começa a afetar a criação porque o homem que tinha autoridade sobre a terra abriu a porta para ele ou seja o que é o pecado em vez de o homem se submeter a voz de Deus ou seja obedecer o que tinha falado sobre o fruto ele submeteu a voz da serpente quando ele submete a voz da serpente ele abre a porta para que a influência de satanás pudesse afetar a humanidade e a criação e aí começa a promessa como é que vai acabar com isso o descendente da mulher vai se levantar e vai destruir a serpente só que aí Abraão ele criou no evangelho mas aí o evangelho que Abraão criou já não é só o Gênesis 3.15 porque Abraão já recebeu uma nova medida ou seja a mensagem ela começa a ampliar e o que que o que que Abraão ouviu Gênesis 12 vai dizer o seguinte é no versículo é um vai dizer assim ora disse o senhor Abraão sai da sua terra da sua parentela da casa do seu pai e vai pra terra que eu te mostrarei e de ti farei uma grande nação te abençoarei e te engrandecerei o nome você toma a benção agora que doido abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra quando a gente vai ali pra pra Gálatas é você vai ver o seguinte que quando a gente a gente leu em Galatas 3.8 que o evangelho que Abraão creu foi que é Deus iria justificar os gentios por meio do evangelho por meio de quem do de Abraão aí como que Deus vai fazer isso aí Abraão fica apavorado se eu fosse Abraão eu ia ficar um pouco porque no versículo 7 de de Gênesis 12 diz assim apareceu o senhor Abraão ele disse darei a tua descendência a esta terra ali edificou Abraão ao tal senhor que lhe aparecera e aqui de novo aparece a palavra descendência então vamos pegar a mensagem qual que é o evangelho qual que é a boa notícia o descendente da mulher vai encarnar vai subir ao madeiro que hoje a gente sabe disso mas naquela época ele não tinha noção e ele vai por meio do seu sacrifício destruir as obras das trevas só que para Abraão Deus amplia ele fala assim mas esse descendente da mulher que vai destruir a serpente também é o descendente de Abraão que vai o que não apenas vai destruir as obras da serpente mas vai levar a benção para todas as as famílias da terra então aqui a gente vai ver o descendente da mulher que esmaga a serpente e o descendente de Abraão que vai trazer salvação a todos os povos e é louco que é que é é um afunilamento então descendente da mulher homem vai ser homem humanidade pessoa vai ser uma pessoa não falou semente do leão semente do 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 algum bicho não não semente da mulher vai ser homem aí vai ser da família de Abraão e ele especifica aí é judeu sim que lógico que ali estava começando o povo hebreu e tal lá atrás mas ele vai especificando e aí vai desaguar que eu creio que você vai falar Jacó Davi e outros homens que vai sendo relatando as escrituras e aí é eu quero ler uma outra passagem para a gente fazer um compilado da promessa lá na frente vai aparecer o Davi que é descendente de Abraão e aí Davi é lá em 2 Samuel 7 Davi quer construir um templo a gente conhece a história o profeta de cara fala não faz aí mas aí o senhor fala assim volta lá e fala para ele que não é para construir o templo e aí o profeta chega para ele e profetiza algo muito forte em 2 Samuel 7 12 ele diz assim quando os teus dias se cumprirem descansarem com os teus pais então farei levantar depois de ti o teu descendente olha como é que essa palavra vai se repetindo que procederá de ti estabelecerei o seu reino ele edificará uma casa ele edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino então vamos recapitular tudo o evangelho é a boa nova é a mensagem da redenção por meio da pessoa de Cristo e Cristo é anunciado desde o início das eras então o evangelho começa a ser contado por meio da criação Deus criou todas as coisas colocou o homem para governar a criação e Deus deu uma ordem para ele você pode comer o que você quiser mas se dar o conhecimento do bem e do mal você não deve comer no dia que você comer você vai morrer o homem desobedece a Deus experimenta a morte abre a porta da criação para a operação de Satanás então a promessa da redenção é anunciada então Cristo é o descendente da mulher que por meio do seu sacrifício destrói as obras do diabo esmaga a cabeça da serpente Cristo é o descendente de Abraão que vai trazer salvação e bênção para todas as povos todas as famílias da terra todas as etnias e Cristo é o descendente de Davi que vai assentar num trono literal em Sião em Jerusalém e vai governar as nações da terra estabelecendo um reino eterno e trazendo ordem para toda a humanidade porque o primeiro Adão ele foi colocado na terra para ser governante da terra para dominar e governar a terra e ele falhou na sua função de domínio e governo então o último Adão que é Cristo ele vem para redimir a posição caída de Adão então ele vem para sentar no trono o trono da terra e colocar ordem sob a terra e aí fica uma coisa você falou por que que o descendente por que que o evangelho anuncia a encarnação de Deus porque quem que arrumou quem que fez a lambança foi o homem quem que tinha que resolver um homem então Deus se esvazia se faz homem para resolver a lambança e a desgraça que o homem arrumou e a gente vai percebendo aqui que até complementando vou pegar uma água aí a gente vai percebendo aqui que a progressão dessa revelação e aí a gente chega em Romanos que eu citei é que ninguém busca Deus isso nos assusta mas no desdobrar das escrituras nós percebemos um Deus que está vindo buscar os homens a cara entende um Deus que está tomando forma em famílias em pessoas até encarnar até ganhar carne no vento de uma virgem uma adolescente virgem provavelmente adolescente da questão da idade mas virgem 100% e aí que sai nasce uma criança é Deus vindo nos buscar quando Adão peca vai dizer o seguinte e aí Adão pecou e ele ouviu os passos do Senhor que vinha ao seu encontro e aí quando ele ouve os passos da presença de Deus vindo ao seu encontro ele foge e se esconde da sua presença e aí o que é louco é que não foi o pecado não foi o pecado não afastou Deus de Adão o pecado afastou Adão de Deus porque Deus está rindo ao encontro do homem pecador e o homem está fugindo e aí qual que foi o meio de Deus para cobrir o vergonha e o medo de Adão no jardim foi sacrificando matando um animal inocente para por meio das suas peles cobrir a vergonha e o medo de Adão então a primeira vez que sangue é derramado na terra porque você vai lembrar que os homens não comiam carne até o dilúvio a primeira vez que alguém derramou sangue na terra foi Deus matando um animal inocente para por meio do derramamento do sangue inocente cobrir a vergonha e o medo do homem caído então sempre Deus está indo atrás do homem caído e não o homem que está indo atrás do Deus irado que está se afastando e é louco que essa é a postura do homem até hoje então eu vivo fugindo de Deus eu peco ao invés e lógico que o pecado gente o erro é grave não devemos pecar mas pecamos escorregamos derrapamos tropeçamos no meio da caminhada e o pecado deveria nos empurrar de volta para Deus tipo não cara o que eu fiz é o único que pode me transformar vou lá pedir a ele Senhor me transforma me perdoa novamente eu confio na graça de Cristo revelada na cruz que me dá perdão dos pecados e não somente isso essa graça transformadora que Paulo vai escrever lá para Tito então me transforma agora só que daí o que a gente faz quando a gente peca vou me esconder de novo e aí eu me escondo e aí eu fico sempre me escondendo de Deus enquanto Deus está falando cara na verdade vem aqui do jeito que você está e deixa eu ir te transformando no processo para que você chegue a uma maturidade de Cristo e isso claro vai acontecer no decorrer da caminhada e aí eu quero fechar esse ciclo da mensagem da história lendo porque a gente começou lendo o Mateus 24 e a gente vai fechar esse ciclo lendo o Mateus 25 lembrando que o Mateus 24 e 25 é um discurso só de Jesus que é Jesus respondendo aquela pergunta lá dos discípulos qual o sinal da sua vinda qual o sinal do fim do fim dessa era o fim desse mundo então o Mateus 24 é 31 ele diz assim quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono de glória agora olha só se assentará no seu trono de glória a pergunta é aonde é esse trono de glória que o filho do homem que é Cristo vai se assentar quando ele vier lembrando que Jesus está falando da terra então ele está falando quando ele ele está falando dele mesmo então ele está falando que o filho do homem vai e ele volta e quando ele voltar ele vai sentar no trono de glória aonde que é esse trono versículo 32 e todas as nações serão reunidas em sua presença que nações todas as nações da terra e ele separará uns dos outros como pastor separado dos cabritos e das ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde bendito meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando desde a fundação do mundo então vamos recapitular a mensagem do evangelho Deus criou todas as coisas e ordenou todas as coisas segundo a sua bondade e justiça tudo o que Deus faz é bom Deus colocou o homem para governar sobre a terra e exercer domínio sobre a criação se tornando corregente da terra por meio da submissão do governo de Deus do governo de Cristo Deus colocou o homem para ter pleno acesso a sua presença gloriosa e se relacionar com ele nesse lugar chamado jardim nesse santuário que ele criou para se revelar revelar ao seu coração a sua mente a sua bondade para Deus mas o homem se rebelou contra Deus ele desobedeceu a Deus ele abriu a porta da morte porque ele disse se você me desobedecer você vai morrer lembrando que o conceito de morte é o conceito de separação morte envolve separação da alma e do corpo que a gente pode chamar de morte física mas morte também envolve separação da presença de Deus que a gente pode chamar de um tipo de morte espiritual então o homem foi afetado por esses dois níveis de morte e morte também fala de condenação eterna porque ele disse a chamar de segunda morte e só que aí Deus como o Léo falou Deus ele não despreza o homem porque não sei se for você Léo mas do jeito que eu sou maluco se eu fosse Deus e o homem faz aquilo ali eu ia meio que é tipo o Thanos eu ia dar uma estalada lá ia zerar tudo desgraçar todo mundo matar tudo e começar tudo de novo mas Deus é bom misericordioso Deus amou o cosmos a criação por isso ele deu tudo que ele tinha Deus deu o seu único filho para nos resgatar da maldição da morte do domínio de Satanás e nos livrar do império das trevas então a promessa da redenção é anunciada logo em seguida da queda então ele afirma que vai resolver todas as coisas Deus vai se fazer carne e ele vai destruir as obras do diabo então o evangelho é anunciado por meio do descendente da mulher que por meio do seu sacrifício e por meio da encarnação e do seu sacrifício ele iria destruir esmagar a cabeça da serpente o evangelho é anunciado por meio do descendente de Abraão aquele que iria trazer salvação e bênção para todas as famílias da terra e também por meio do descendente de Davi aquele que iria retomar o trono do primeiro Adão assumindo o reino da terra e governando as nações e aí você vai ver em Mateus 25 dizendo que Jesus é aquele que encarnou Jesus é aquele que subiu ao madeiro aquele que morreu que esmagou o poder das trevas na cruz que ressuscitou o terceiro dia que ascendeu ao céu que ele está sentado à direita do pai mas ele não vai ficar no céu para sempre Jesus está voltando para assentar no trono da terra e para restaurar a terra a sua posição original o que Jesus está voltando para fazer é restaurar o jardim do Éden novamente então essa é a mensagem do evangelho vamos dizer o resumo do resumo do resumo do resumo dessa dessa live aqui desse podcast mas aí fica uma pergunta que nós vamos fazer aqui para nós ainda mas vai fala aí não não um aspecto muito interessante é que quando a gente fala Jesus está voltando a carga emocional a carga de medo que vem carregado com essa frase mediante uma mentalidade religiosa e uma escatologia talvez não tão feliz é muito grande cara então eu percebo quando a gente fala Jesus está voltando a galera fala meu Deus do céu cara ah não ah não e na verdade tinha que ser cara é isso é isso que eu almejo é isso que eu quero é que seja na minha geração então gente presta atenção o evangelho é a boa notícia de que Cristo vai reinar eternamente e para ele reinar aqui na terra ele precisa retornar porque no momento ele não se encontra aqui na terra porém isso é uma boa notícia então quando você ouvir Jesus está voltando cara houve numa perspectiva gloriosa até o Vitor o Vitor Vieira nosso amigo fez lá uma turma que chama o glorioso dia não é o tenebroso dia mas é o glorioso e é claro que envolve temor por quê? porque ele é senhor de todas as coisas mas também ele é o nosso amigo nosso irmão mais velho o novo caminho que nos leva ao pai e Paulo vai falar em Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados mediante a fé temos paz com Deus em Cristo Jesus então o retorno de Deus para nós que estamos em Cristo pela graça e essa ação transformadora do Espírito é um momento de júbilo será um momento de gozo de celebração de comemoração por quê? porque ele é o nosso senhor mas também o nosso salvador aquele que nos ama e expressou isso na cruz do calvário claro em toda a revelação do evangelho e aí baseado no que você falou a gente precisa ter uma uma bendita esperança porque ele está vindo para trazer todas as coisas para o seu lugar na verdade quando Isaías fala né Isaías ele diz que Jesus está voltando para sentar no trono e encher a terra com a sua glória só que tem um aspecto da volta de Jesus que também é o aspecto do evangelho e aqui eu quero frisar o seguinte a mensagem do evangelho que prega que Jesus morreu ressuscitou e ascendeu ao céu mas não fala que Jesus está voltando para sentar no trono e trazer ordem e reinar sobre a terra não é uma mensagem do evangelho integral o evangelho integral ele precisa falar sobre a criação a promessa a encarnação morte e ressurreição e a volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra e aí baseado nisso que você falou essa é a nossa esperança beleza só que o dia do senhor também tem o seu lado negativo porque os profetas do tempo todos vão dizer que o dia do senhor seja o estabelecimento do reino do Messias sobre a terra ele é grandioso glorioso mas também é terrível então ele é glorioso para alguns e é terrível para outros então para nós esse é um dia glorioso mas para quem não se submeter a esse evangelho ele vai ser terrível então aí fica uma pergunta o seguinte porque quando o Paulo está em Atos 17 eu nunca sei falar esse nome no Are esse nome aí que ele falou ele está lá em Atenas nesse lugar bonito e ele está pregando para os atenienses para os sábios para os filósofos para os filósofos para os inteligentes e ele está lá anunciando ele está falando sobre a história e aí tem uma hora que ele pega pesado e ele fala assim porque agora Deus ordena que todos os homens se arrependam por quê? porque ele elegeu um homem que está vindo para julgar toda a terra e ele elegeu esse homem o ressuscitando da morte então a volta de Jesus está vindo para trazer salvação para aqueles que se submetem ao evangelho e juízo para todos aqueles que se rebelam aí agora fica a pergunta do milhão tá eu já entendi qual que é a mensagem do evangelho mensagem macro né a gente aqui só pregou assim estou pregando então como que faz para se converter por meio do evangelho para receber essa mensagem e ser salvo como é que faz e aí eu quero pegar uma passagem aqui de Marcos 1 no versículo 15 que ela vai compilar para mim como que nós recebemos o evangelho como somos salvos e lembrando que Paulo em Efésios capítulo 2 no versículo 8 ele vai dizer que pela graça nós somos salvos isso não vem de nós é dom de Deus ou seja a salvação ela começa em Deus e termina em Deus é um dom que recebemos de Deus e é por meio da graça então ele vai dizer que pela graça nós somos salvos mas é por meio da fé por meio da fé isso não vem de nós é dom de Deus e aí eu quero pegar Marcos aqui 1.15 se você está notando aí deveria como que nós recebemos a salvação como que somos salvos aqui é o seguinte Marcos 1.15 chamados os primeiros discípulos peraí que eu estou perdendo na minha bíblia então vamos lá ele diz assim vamos ler do 14 para ficar melhor depois que João foi preso Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus olha que legal agora quem que está pregando aqui Léo não é Paulo não não é Abraão não é Jesus é Deus pregando é Deus pregando sobre Deus então Jesus que está pregando o evangelho e aí ele dizia completou-se o tempo o reino de Deus está próximo arrependei-vos e creiam no evangelho então você que está nos ouvindo como que nós recebemos a salvação por meio do poder do evangelho de Jesus Cristo por meio da fé e a fé envolve confiança que é confiar a minha vida ao Senhor Jesus fé não é apenas acreditar que Jesus existe não é apenas acreditar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia não é apenas acreditar que aquilo que está escrito na bíblia sobre Jesus é verdade fé é confiar é entregar a sua vida ao Senhorio de Jesus é abrir mão do controle da sua vida entregar a sua vida para a liderança de Jesus confiança fé também é fidelidade é obediência integral aos mandamentos do Senhor é obediência integral a toda conduta de caráter que remete a santidade de Deus obediência lembra que toda essa treta começou porque um homem desobedeceu a Deus fé é obedecer a Jesus então primeiro ponto confiança segundo ponto fidelidade terceiro ponto perseverança é você por causa da confiança e por causa da obediência você persevera por causa da graça destinada a nós então fé precisa ser depositada no evangelho para que o poder do evangelho te salve só que tem um segundo aspecto aqui que é muito importante beleza porque fé pode ser muito subjetivo o cara falou que creu e aí você falou que creu eu falei que creu o outro falou que creu como é que você sabe se o cara creu ou não a fé tem um fruto e Jesus diz qual é o fruto o fruto da fé é o arrependimento porque o que difere uma pessoa salva que peca do que alguém rebelde que vive sob o domínio do pecado a diferença é que você que recebeu o evangelho por meio da fé e submeteu a senhoria de Cristo e confiou a sua vida a ele você quando você peca você é de fato é constrangido diante da presença gloriosa do senhor por causa desse pecado você se arrepende diante dele então o que você precisa agora se você está nos ouvindo se você é simpatizante de Jesus se você crê em Jesus crê que é real crê que ele ressuscitou crê que ele é um cara legal que ele falou coisas legais na bíblia que ele é um sábio um homem eu vou te dizer se você apenas acredita nisso você provavelmente vai para o inferno então eu quero te dizer hoje você precisa confiar em Jesus você precisa entregar a sua vida plenamente para ele submeter aos seus caminhos você precisa obedecer objetivamente um estilo de vida que ele estabeleceu nesse livro que é um estilo de vida de justiça e santidade e o meio o fruto dessa fé é você precisa se arrepender dos seus pecados e arrependimento não é apenas remorso na esperança chorar arrependimento é consciência da imundice e da injustiça é tirar os olhos dos prazeres desse mundo os prazeres da carne e voltar os olhos para Jesus é começar um processo de santificação que é abandono o objetivo de toda obra que ofende a santidade de Deus sabe por quê? porque Deus ordena agora que todos os homens da terra se arrependam nos seus pecados porque ele está voltando para trazer juízo e salvação para essa terra Jesus está voltando para sentar num trono físico literal numa Jerusalém literal e ele vai encher a terra com uma glória literal e todo aquele que se rebelar contra a sua justiça vai ser destruído e lançado nesse lugar chamado Lago de Fogo que é a segunda morte mas nós cremos que o evangelho é poder e se você está ouvindo a nossa voz agora nós oramos e clamamos para que o Espírito de Deus possa te convencer do pecado da justiça e do juízo e que o Espírito possa destruir as obras de Satanás que está cegando o entendimento dos incrédulos e possa iluminar o seu coração para o conhecimento de Jesus e muito bom e eu complemento isso não é algo que você vai fazer sozinho sim porque os nossos vícios gente e todos nós somos viciados em alguma coisa talvez você numa área eu em outra o Fábio em outra cada um de nós temos uma área em que nós temos fraqueza nós somos homens somos falhos por isso que precisamos de Cristo se fôssemos perfeitos não precisaria mas a gente precisa do Cristo porque ele é perfeito e essa caminhada não é feita sozinho então que a gente fala arrependimento abandono de obras más ou obras mortas que a Bíblia vai se referir nós precisamos tomar consciência que não é uma caminhada que nós fazemos sozinho por quê? o evangelho que declara uma nova aliança usando até aqui o exemplo da minha aliança com o Deus Pai por meio de Cristo então o evangelho declarou o caminho foi reconectado foi feito um novo e vivo caminho por meio de Cristo também me conecta agora com o meu irmão que se ele se ele chama Deus de Pai eu chamo Deus de Pai uai então nós somos filhos do mesmo Pai somos irmãos e isso nos dá a segurança de que eu não vou desistir do Fábio nessa caminhada porque a mesma aliança que me uniu ou melhor o mesmo sangue que me une ao Pai é que me vincula ao Fábio como meu irmão em Cristo então gente não sei qual é essa cidade procura uma igreja local bíblica saudável cristocêntrica e peça para ser acompanhado peça para ser discipulado se disponibilize ao serviço e eu não estou falando num aspecto somente de não ah então beleza ficar no estacionamento lá e coisa do tipo não estou falando num aspecto também de envolvimento de coração num aspecto de discipulado de ser família vida na vida que é isso que a gente tem pregado e nos esforçado para viver isso aqui na família de Zascope então quero te desafiar a procurar uma igreja bíblica para que também você possa ser acompanhado e antes da gente finalizar deixa eu te dar uma informação muito importante até peço para que a galera da equipe do Zascope aí se prepare nós estamos falta mais ou menos umas 18 semanas rapaz você fez essa conta fiz umas 18 semanas mais ou menos para a nossa conferência de Zascope eu estou animado porque olha gente eu não quero não vou dar spoiler não vou dar spoiler mas eu confesso que eu estou um pouco assustado é porque o nível de fritação meu Deus dessa conferência nunca houve na história das conferências de Zascope o nível de fritação vai ser vai ser grave então ó seguinte para você que quer participar com a gente da conferência de Zascope vai ser em São José dos Campos na igreja da cidade do nosso amigo pastor Carlito Paes que está nos ajudando nesse trabalho lá em São José dos Campos então cara é um espaço incrível 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 e além de tudo a família vai estar reunida quem vai ser o line up Jesus e a família vai estar junto ao redor da presença de Jesus então ó quero te encorajar a participar com a gente a galera da equipe está mandando aí para vocês agora o link de inscrição aliás aliás uma sugestão uma recomendação que eu dou para vocês é façam caravanas na sua igreja porque quanto mais gente for lá participar para ser nutrido por aquilo que o senhor vai derramar na nossa vida naquele dia específico pode voltar para suas congregações para suas igrejas locais e é isso que nós almejamos que você volte totalmente nutrido a fim de nutrir outros ambientes então quando você vai sozinho você tem uma força agora meu amigo se você levar um ônibus uma van que aliás tem preço especial isso vai de fato transformar o ambiente a cidade onde você está inserido beleza então vamos lá igreja da cidade em São José dos Campos tá lá no campus colina que é um é um é um é um é um complexo literalmente a cidade exato a igreja que é uma cidade beleza então participe da conferência de Zascope o link tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários e eu queria anunciar por último cara gente eu vou falar pra você esse cara que é uma máquina de produzir livros olha isso daqui quatro livros isso é uma trilogia uma quadrologia é isso aí brincadeira seguinte como o Fábio tá participando com a gente aqui pela milésima vez dos nossos podcasts de conteúdos é porque eu sou vizinho aqui gente é só atravessar a rua e tô aqui e tem nos auxiliado muito em relação ao conteúdo do Zascope tudo aquilo que o senhor tem feito por meio do Zascope nós fizemos um box então dos livros do Fábio ele vai falar um pouquinho especificamente de cada um deles mas eu já adianto pra vocês que tá com frete grátis os quatro livros então seja você do sul do nordeste do centro-oeste do sudeste não importa os quatro livros os quatro livros perdão estão com frete grátis e você pode adquirir na loja do Zascope também o pessoal da equipe tá mandando o link pra vocês e Fábio pra gente finalizar fala um pouquinho dos livros aí vamos lá não apagueis o espírito fala sobre como buscar os dons do espírito como se desenvolver nos dons do espírito como servir por meio do poder do espírito santo na vida da sua igreja então é esse livro aqui é princípios da batalha espiritual esse livro fala sobre fim dos tempos fala sobre volta de Jesus fala sobre império da besta grande tribulação anticristo e como nós vamos lutar essa luta no tempo do fim quais são os princípios quais são os fundamentos da batalha espiritual que é centrada em Deus e não é centrada enquanto você conhece do diabo esse livro não fala sobre capeta não fala sobre satanás não fala sobre maçonaria sobre satanismo sobre bruxo vampiro essas coisas esse livro fala sobre Jesus Cristo e batalha espiritual centrada em Deus esse livro missão apostólica da igreja hoje basicamente o que a gente falou hoje é baseado nesse livro aqui então se você quer se aprofundar no que a gente falou aqui hoje esse livro você precisa ler esse livro responde duas perguntas pra você qual é o teu chamado na missão como que você se envolve na missão de Deus ah eu já sei existe uma missão e eu quero fazer parte dessa missão como que eu faço pra saber qual é o meu chamado nessa missão e como eu participo dessa missão essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é qual é o evangelho do reino que eu preciso pregar nas nações e na geografia que eu estou inserido tem três capítulos aqui que ensinam sobre qual é o evangelho do reino missão apostólica da igreja e o último e não menos importante é derramarei o meu espírito é esse livro fala sobre avivamento fala sobre fim dos tempos também fala sobre o maior avivamento da história da igreja que ainda está pra acontecer nas nações e fala ele é focado em duas questões ele é focado em como você deve se portar pra ser um santo um sacerdote que vai fazer parte dessa comunidade profética que vai preparar o caminho do senhor que vai liderar esse último avivamento que tipo de líder e pastor você deve ser pra edificar comunidades proféticas e apostólicas para serem esses odres que vão receber esse vinho precioso do céu que está vindo no tempo do fim então é isso aí meu Deus são os livros frete grátis box do tio coelho frete grátis vai lá na loja de Jesus Cop e adquire amigo obrigado mais uma vez pela milésima vez incrível continue nos ajudando e não se esqueça você é uma cópia de Jesus é isso aí Deus abençoe vocês e não se esqueça você de fato é uma cópia de Jesus valeu